Essa música vai pra marcar os corações E lembrar daqueles amores que passaram por sua vida Vitorina, põe um cachaça aí Hoje nós vamos beber Quero relembrar Tril, caça e níquel A distância de você Só me fez ver Quanta falta você me faz Tudo que eu queria é sentir Essa boca que beijei Eu vou correr atrás desse amor Atrás de você Atrás desse amor Tudo que eu quero é dizer Que a nossa história não acabou Não acabou Tcham, 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 tcham O trem! Em nome de Ivan, o rei dos artefatos Caixa de material de construção E vem aí, segura o ponto ali A distância de você Só me fez ver Quanta falta você me faz Falta que você me faz Tudo que eu queria é sentir Essa boca que beijei Eu vou correr atrás de você Eu vou correr atrás de você Atrás de você Atrás desse amor Tudo que eu quero é dizer Que a nossa história não acabou Não acabou Não acabou Atrás de você Atrás desse amor Tudo que eu quero é dizer Que a nossa história não acabou Não acabou De nada Manda um uísque Drogaria Cristina Segura o Tiago Manda um uísque Caça níquel Caça níquel Mótes cruz Vai! Tril Caça níquel Ela é maluca Doideira Mexe devagar Nem faz delirar Quando ela passa para tudo Será que eu te pá Na mesa vai dançar Gatinho Desce até o chão Desce até o chão E a tia Desce até o chão Desce até o chão E aí, doido Manda um uísque Vai! Vitamina! Master, master, ensino, grava no Tula Viva! Ele é maluca E aí, doideira Desce devagar Me faz delirar Quando ela passa para tudo Será que eu te pá Na mesa vai dançar Gatinho Desce até o chão Desce até o chão Desce até o chão Gatinho Desce até o chão Desce até o chão, gatinho Vai! Doideira Viva! E aí, doido circular E aí, doidofern Não teurance, menina Desce até o chão Não te Lak A festa começou, não pode mais parar O trilho caça-níquel tá em todo lugar E na favela, na roça, na fazenda A mulherada chama logo pro liris queima E a coelha levanta no salão É o que tu, caça-níquel, agitando a multidão E tem ela, ela na esquina E pega essa ligeira catuaba nas meninas Vai de ciró, de xandão ou conhaco O importante é a menina ficar beba de verdade Tum, 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 tum É o que tu, caça-níquel, que vai comandar Tata, turu, tataturu É o que tu, caça-níquel, agitando a multidão Tum, 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 tum É o que tu, caça-níquel, que vai comandar Tata, turu, tataturu É o pancadão, caça-níquel, agitando a multidão Mecânico É o plaza, duplágio, duplagiado Garçã-níquel Vai Solta o grave, vitalia A festa que eu sou, eu bode mais para Eu trigo, garçã-níquel, tá em todo lugar É na favela, na roça, na fazenda A mulherada chama logo pro esquema E a poeira levanta no salão É o pancadão, caça-níquel, agitando a multidão E tem ela, ela lá na esquina E pega som ligeiro, acatuaba nas meninas Vai de ciró, que xandô, ou conhaco O importante é a menina ficar beba de verdade Tum, 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 tum É o que tu, caça-níquel, que vai comandar Tatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat Vai, caça níquel viu Um abraço especial, irmão Sada aí De via aí, presente Então, gente, vamos lá Mano, uísque Viu, caça níquel Música do meu parceiro, Kleber Camargo Obrigado pelo presente, Márcio O maior sonador de bandos do Brasil, hein Música do meu parceiro, Kleber Camargo Você é meu love, você me faz Eu já te amo desde um tempo atrás Eu já te quero, eu vou atrás Eu nunca amei ninguém assim Você é meu love, você me faz Eu já te amo desde um tempo atrás Eu já te quero, você me atrai Eu nunca amei ninguém assim Você é tudo, o que quero Você é tudo, e nasceu pra mim Você é tudo, te quero pra ser minha mulher Você é tudo, e nasceu só pra mim Você é tudo, te quero pra ser minha mulher Eu te amo demais Você é tudo, eu vou atrás E não é de drogaria crescer Você é meu love, você me faz Eu já te amo desde um tempo atrás Eu já te quero, você me atrai Eu nunca amei ninguém assim Eu nunca amei ninguém assim Você é meu love, você me faz Eu já te amo desde um tempo atrás Eu já te amo desde um tempo atrás Eu já te quero, você me atrai Eu nunca amei ninguém assim Você é tudo, você me atrai Você é tudo, o que quero Você é tudo, e nasceu pra mim Você é tudo, te quero pra ser minha mulher Você é tudo, o que quero Você é tudo, você é tudo, e nasceu pra mim Você é tudo, te quero pra ser minha mulher Eu te amo demais Nos piores, eu de Solucan Vitamina! Trio, caça, pique Renão e de Ivão, o rei dos artefatos Vai doido! Em qualquer lugar que você está Eu sempre fico a se olhar Esperando o dia em que você Com o olhar vai me notar Mas você não liga Não está nem aí Pro que faço, pro que digo E quero dizer Não dá bola pra mim Não dá bola pra mim Não dá bola Meu coração quer você Yeah, yeah, yeah Caça, ligueu! Se chego na festa onde você está Que dispara logo o coração Com o teu corpinho a balançar É uma loucura É um tesão Mas você não liga Mas você não liga Não está nem aí Pro que digo Pro que passo Ou quero dizer Não dá bola pra mim Não dá bola pra mim Não dá bola Não dá bola pra mim Meu coração quer você Quero você, gatinha Manda um whisky Loja dos DJs Em qualquer lugar Que você está Eu sempre fico a te olhar Esperando o dia em que você Com o olhar vai me notar E se chego na festa onde você está Disparar 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 Logo O coração Com o seu corpinho A balançar É uma loucura É um tesão Mas você não liga Não está nem aí Pro que faço Pro que digo Ou quero dizer Não dá bola pra mim Não dá bola pra mim Não dá bola Meu coração quer você Manda um whisky Não, 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 não Essa música vai pra todos os fã-clubes Quando eu faço Eu faço por vocês, eu Tchau, gatinha Tril Caça níquel Eu não sei O que pode acontecer Nosso amor não vai morrer Como uma estrela sem fim O amor Existiu entre nós dois Não acabou E agora depois Você veio me dizer Não dá mais 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 Sei que você Agora quer o fim Do nosso amor Sei que você Não quis Meu amor Meu amor Eu não sei O que pode acontecer Nosso amor não vai morrer Como uma estrela sem fim O amor Que existiu entre nós dois Não acabou E agora depois Você veio me Canta, gatinha, canta, vai Não dá mais Não dá mais Vocês Não dá mais 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 Sei que você Agora quer o fim Do nosso amor Sei que você Eu quis Meu amor Meu amor Sei que você Eu quis Meu amor Meu amor Não dá mais Não dá mais Não dá mais Não dá mais É só olhar pra mim É só olhar pra mim E me dizer sim 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 E vem me encontrar Pra gente prometer amor Espere em cima do altar Na frente de quem duvidou Da gente Eu vou te amar Da alegria e da tristeza Você pode ter certeza E ninguém vai separar A gente Eia 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 Fala Gassi Sabe aquela casa branca? No final da rua Canta vocês Vai bateria E se você quiser, ela pode ser só minha e sua E se tudo for perfeito, linda gatinhas! A gente se beija no meio da briga E no final a gente mistura É só olhar pra mim e me dizer sim, sim, sim E vem me encontrar, pra gente não vender amor Te espero em cima do altar Na frente de quem duvidou da gente eu vou te amar De alegria e tristeza E você pode ter certeza Que ninguém vai separar E vem me encontrar Te espero em cima do altar Na frente de quem duvidou da gente eu vou te amar Na alegria e na tristeza E você pode ter certeza Que ninguém vai separar A gente O meu coração dói demais Sendo falta de você aqui Tudo que eu te prometi, não cumpri E hoje sofro sem você Aonde estarás? Com quem dormirás? Desculpa a minha indescrição Eu só quero saber Pra quem vai entregar o seu coração Aonde estarás? Com quem dormirás? Desculpa a minha indescrição Eu só quero saber Pra quem vai entregar o seu coração Aonde estarás? Com quem dormirás? Desculpa a minha indescrição Eu só quero saber Pra quem vai entregar o seu coração Aonde estarás? Com quem dormirás? Desculpa a minha indescrição Eu só quero saber Pra quem vai entregar o seu coração Lucid Você chegou voando Mas eu não vi asas em você Por isso que eu estou sonhando E agora o que eu vou fazer? Se eu te beijar Se eu te beijar Eu vou gostar E se eu gostar É meio caminhão É meio caminhão Andando pra mar Quem mandou você me olhar? Quem mandou você linda desse jeito? Quem mandou conhece meu gosto muito bem Chega não precisa mandar mais ninguém Me dá um beijo agora Quem mandou você linda desse jeito? Quem mandou conhece meu gosto muito bem Chega não precisa mandar mais ninguém Me dá um beijo agora Se eu te beijar Se eu te beijar Se eu te beijar Eu vou gostar E se eu gostar É meio caminhão Andando pra mar Quem mandou você me olhar? Quem mandou você linda desse jeito? Quem mandou conhece meu gosto muito bem Chega não precisa mandar mais ninguém Quem mandou você linda desse jeito? Quem mandou você linda desse jeito? Quem mandou conhece meu gosto muito bem Chega não precisa mandar mais ninguém Me dá um beijo agora Hein? Garçalicão 999466078 E o DDD38 Manda um whisky E o DDD38 E o DDD38 Manda um whisky Caça nikel E o DDD38 E o DDD38 E o DDD38 E o DDD18 Ei, você que quer dançar um som legal Joga essa bunda e vai descendo na moral Ei, você que já desceu até o chão Prepara sua vibe para a dança do verão Para tudo, para tudo, muro no chão E para tudo, para tudo, para tudo, para tudo, para tudo Boa! Caça Nikão! Sucesso! Elvis Presley na guitarra! Ei, você que quer dançar um som legal Joga essa bunda e vai descendo na moral Ei, você que já desceu até o chão Prepara sua vibe para a dança do verão Para tudo, para tudo, para tudo, muro no chão, 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 chão Tá bom! Tá bom! Em nome de... Quero sentir de novo o calor do seu corpo Colado no meu Aquele beijo safado que você me deu Tô com saudade até do cheiro Daquele perfume que você usava Doce camada two and two Ficou impregnado dentro da minha casa Mas o que eu posso fazer Se ela não quer mais me ver Eu vou beber pra não chorar E se eu chorar bebendo Alguém avisa ela que eu estou sofrendo Sofrendo por amar Alguém que colocou outro em meu lugar Eu vou beber pra não chorar E se eu chorar bebendo Alguém avisa ela que eu estou sofrendo Sofrendo por amar Alguém que colocou outro em meu lugar Segura a clave Latina Tinha Só botei Tô mostrando a cantar Quero sentir de novo o calor do seu corpo Colado no meu Aquele beijo safado que você me deu Tô com saudade até do cheiro Daquele perfume que você usava Doce camada two and two Ficou impregnado dentro da minha casa Mas o que eu posso fazer Se ela não quer mais me ver Eu vou beber pra não chorar E se eu chorar bebendo Alguém avisa ela que eu estou sofrendo Sofrendo por amar Alguém que colocou outro em meu lugar Eu vou beber pra não chorar E se eu chorar bebendo Alguém avisa ela que eu estou sofrendo Sofrendo por amar Alguém que já botou outro em meu lugar Mas oi! Ligue! Macé! Carra! Segura o Wilton Vai ao tropical, vaqueirão, novinha, sentando Ei, 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 no pique Quando o vaqueiro chega, a mulherada fica louca E a sentação, o namoro, o beijo na boca E o invejoso fica de longe olhando E o rasgando dinheiro, a mulherada vaqueirando Quando o vaqueiro chega, a mulherada fica louca E a sentação, o namoro, a noite estoura E o invejoso fica de longe olhando E o rasgando dinheiro, a mulherada vaqueirando Ei, 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 vaqueiro, bota e vai descer Ei, ei, vaqueiro, bota e vai descer Ei, 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 vaqueiro, bota e vai descer Bota a carteira na mesa e a bebida vai descer Ei, ei, vaqueiro, bota e vai descer Bota a carteira na mesa e a bebida vai descer Trio, caça e níquel Quando o vaqueiro chega, a mulherada fica louca E a sentação, o namoro, o beijo na boca E o invejoso fica de longe olhando E o rasgando dinheiro, a mulherada vaqueirando Quando o vaqueiro chega, a mulherada fica louca E a sentação, o namoro, o beijo na boca E o invejoso fica de longe olhando E o rasgando dinheiro, a mulherada vaqueirando Bora! Ei, ei, vaqueiro, bota e vai descer Ei, ei, vaqueiro, bota e vai descer Ei, ei, vaqueiro, bota e vai descer Bota a carteira na mesa e a mulherada vai beber Ei, ei, vaqueiro, bota e vai descer Ei, ei, vaqueiro, bota e vai descer Ei, ei, vaqueiro, bota e vai descer Bota a carteira na mesa e a mulherada vai beber Libertadores Vítalina, vítima, vítima, vítima Tão de cidadãos Trio Caça Níquel Se meus joelhos não doersem mais Diante de um bom motivo que me traga fé Que me traga fé Se por alguns segundos eu observar Só observar a isquim anzol A isquim anzol A isquim anzol A isquim anzol Ainda assim estarei pronto pra comemorar Se eu me tornar menos faminto Que curioso, que curioso O mar escuro trará um medo Lado a lado com os corais mais coloridos Joga pra cima a vitamina! Valeu a pena, é, é Valeu a pena, é, é Sou pescador de ilusões Sou pescador de ilusões 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 Neste de dia de qualquer dança Pescador de ilusões, canta Brasil, vai! Valeu a pena, é, é, valeu a pena, é, é, sou pescador de ilusões Pescador de ilusões, manda um isqueiro No C, sintetizadores, vitamina san De Barcelona, de Minas Gerais Essa música é pra tocar o coração de toda mulherada apaixonada Vem comigo, caçanica! A música nas sombras O ritmo no ar O animal que ronda Do véu do luar Eu saio dos seus olhos Eu rolo pelo chão Feito amor que queima Magia negra Sedução Ela é minha deusa E me faz tão bem E as coisas que ela me diz Me levam além Aqui nesse lugar Não há rainha ou rei Há uma mulher e um homem Trocando sonhos Fora da lei Ela é minha deusa Ela é minha deusa E me faz tão bem E as coisas que ela me diz Me levam além Tão perto das lendas É longe do fim A fim de dividir Com o fundo do prazer O amor e o poder A música nas sombras O ritmo no ar Um animal que ronda No véu do luar Ela é minha deusa E me faz tão bem E as coisas que ela me diz E as coisas que ela me diz E as coisas que ela me diz Manda um isque E o caça-nique Lindas são vocês Maravilhosas É como um raio de sol Que reflete em mim É como folha nova E não se usa de mim É como uma longa estrada Eu te procurei Não te deixo por nada Valeu a pena te espelhar E tudo o que passei Eu já nem quero nem lembrar É como um raio de sol Você brilhou pra mim É como um dia depois De uma noite sem fim É como um raio de sol Tudo iluminou Você me deu calor Me ensinou De uma noite sem fim É como um raio de sol 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 Uma bola de sol É como um raio de sol Pobre de quem não sabe Que amar é tão bom Não te deixo por nada Valeu a pena Valeu a pena te esperar E tudo o que passei Eu já nem quero nem lembrar É como um raio de sol É como um raio de sol Lindo Como um dia depois E uma noite sem fim É como um raio de sol Tudo iluminou Você me deu calor Me ensinou Quero tudo com vocês Eu quero tudo com você Para encarar o que vier Com o rádio sol, você brilhou em mim Com o dia depois, a noite sem fim Com o rádio sol, tudo iluminou Você me deu calor, me ensinou Te amar assim Segura e pão, rei dos artefatos em Montes Claros Jorrasqueiras para todo o Brasil, é coibão É um bris prazer Garçã Nicola Essa eu vou mandar especialmente para as meninas de cristalha Minhas amigas das antiga, anos 90 Segura a Mordinha, segura o Laís Segura a Diana É Santa Rita E Caça Níquel Colveiros gemem tristes áis Realejos ancestrais Juram que eu não devia mais Querer você Sinos e clarins rachados Sobrando tão desafinados Querem, eu sei, mas é pecado Eu te perdi Bora! É tanto É tanto Se ao menos você soubesse Te quero tanto Políticos embriagados Dançando em guetos Arruinados E os profetas E os profetas desacordados A te ouvir Eu sei que eles vêm tomar Um drink, meu copo e trincar E me pedir pra te deixar partir É tanto É tanto É tanto Se ao menos você soubesse Te quero tanto Segura a Mordinha Todos meus pais querem me dar O amor há tempos não está lá E suas filhas vão me beijar Por isso não Me preocupar Eu voltei pra mim assinar Contei pra uma menina O medo só termina Estando ali Ela é suave assim E sabe quase tudo de mim Ela sabe onde eu queria estar enfim Conta aí, vai! É tanto É tanto Se ao menos você soubesse Te quero tanto Te quero tanto Mas seu Dani vai palitoce nesta Falou comigo mais de uma vez Não, eu sei Eu não fui muito cortês Com ele, não Isso porque ele mentiu Te ganhou e partiu Porque o tempo consentiu Ou se não Porque É tanto Segura a Vitor É tanto Se ao menos você soubesse Te quero tanto É tanto Se ao menos você soubesse Vitamina Cigar Tartales Elvis Presley Mato Whiskey Vim pra te buscar Esqueça o que fiz Quero te fazer feliz Pra sempre Não posso aceitar Que seja ponto final Um amor banal Perdoar Não posso aceitar Que seja o fim de um amor Que vai dar certo Vem, meu amor Não me deixe só Quero te beijar E te fazer feliz Só bateria Só bateria Vim pra te buscar Você Esqueça Lindo Quero te fazer feliz Pra sempre Não posso aceitar Seja ponto final Um amor fatal Perdoar Não posso aceitar Que seja o fim de um amor Que vai dar certo Vem, meu amor Não me deixe só Quero te beijar E te fazer feliz Cobra do Sars Do Rodrigo Não posso aceitar Que seja o fim de um amor E vai dar certo E vai dar certo Vem, meu amor Vem, meu amor Não me deixe só Quero te beijar E te fazer feliz Ei, beck violento Não me deixe só Quero te beijar E te fazer feliz Manda um isque Ei, montes claras Na guitarra Elvis Presley Trico Play Vincidão Caça níquel Caça níquel Em, queiro Sem tô Tanto Cali 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 Levina Cali A CIDADE NO BRASIL 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 Ha, 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 uma cantada boa eu vou te dar Vem, regoça aqui e vamos compensar Deixa essa bateria pra mostrar a cantar, vai Sendo assim, liberte o teu sonho, vem para mim Tenho certeza que você não vai se arrepender Ela se entregue para mim Tenho certeza que você não vai se arrepender Ela se entregue para mim Eu te dou amor, vem Tenho tudo que precisa pra se apaixonar Tenho certeza que você não vai se arrepender Ela se entregue para mim Tenho certeza que você não vai se arrepender Ela se entregue para mim Ah, ha, 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 uma cantada boa eu vou te dar Vem, vem, vem Regoça aqui e vamos compensar Sendo assim, liberte o seu sorriso para mim Tenho certeza que você não vai se arrepender Ela se entregue para mim Ela se entregue para mim Relaxa, se entregue para mim Relaxa, se entregue para mim Relaxa, se entregue para mim Tenho certeza que você não vai se arrepender Relaxa, se entregue para mim Há quanto tempo que eu estou sem você Não posso mais ficar nessa solidão É que eu me lembro demais de você Você entrou e no meu coração ficou Quero te amar Não aguento sofrer Deixa eu te beijar Eu preciso do seu prazer Porque estou tão carente Com falta de amor Deixa eu te amar E ficar pra sempre em ti Tudo que eu quero é ganhar seu amor Não posso mais ficar nessa solidão É que eu me lembro demais de você Você entrou e no meu coração ficou Quero te amar Não aguento sofrer Deixa eu te beijar Eu preciso do seu prazer Porque estou tão carente Com falta de amor Deixa eu te beijar E ficar pra sempre em ti É como um anjo Você me fez chamar E te querer Eu vou te abraçar E eu não vivo mais sem você E eu te quero E vou querer Deixa eu te amar Não aguento sofrer Meu beck é meu beck Eu preciso do seu prazer Porque estou tão carente Com falta de amor Deixa eu te amar E ficar pra sempre em ti Vai te beijar na boca É caça legal Que tu Ano Júlio Música do meu parceiro Malação pleira do Brasil Foguinho Chaves é o nome dele Canta comigo mais, tu é Tamo junto, Júnior Virado Vitor Vitor Há quanto tempo que vocês foram Do WhatsApp nem dá um oi Sei que destruí a nossa relação Mas será que o que fiz não tem perdão? Sei que o tempo cura tudo E nas voltas desse mundo Um dia eu vou te encontrar E ter a chance de poder falar No meu carro só tá faltando a sofrência Nem sabia que o homem pudesse ter carência Aqui a saudade chega de responsa Tô sofrendo mais que a maia me entonça Antes que o sol pudesse acordar Eu te darei as estrelas e o mar Mesmo que o cego pudesse ver Nenhum milagre faria eu te esquecer Foguinho Júnior Virado Júnior Virado Há tanto tempo que vocês foram No WhatsApp nem dá um oi Sei que destruí a nossa relação Mas será que o que fiz não tem perdão? Sei que o tempo cura tudo E nas voltas desse mundo Um dia eu vou te encontrar E ter a chance de poder falar No meu carro só tá tocando a sofrência Nem sabia que o homem pudesse ter carência Aqui a saudade tá forte demais Tô sofrendo mais que o tempo em uma paz Antes que o sol pudesse acordar Eu te darei as estrelas e o mar Mesmo que o cego pudesse ver Nenhum milagre faria eu te esquecer Nenhum milagre faria eu te esquecer Segura o que tu Segura o que tu Segura o que tu Segura o que tu Caça níquel Tamo junto Viu Juninho Obrigado Vitamino Viu Juninho Fab. Tchau madrugada fria Estou aqui tão só e deixa eu passar a biblia só ter conseguidência E de repente o coração acelerou Minha perna tremendo, a lágrima rolou E o motivo é a ausência desse amor E eu me declarei, fiz tudo por você E no final você só me fez sofrer Mas tu que desci, tenho que viver Meu amor não correspondido Sem ser retribuído E é o pior castigo Mas tudo bem é que eu desisto Meu amor não correspondido Sem ser retribuído E é o pior castigo Mas tudo bem é que eu desisto Hit dos moleques Sente a lapar em sono E eu vou caminhando Sem olhar pra trás E Deus vai me guiando Luta sempre, desiste jamais Sempre há barreiras no caminho Mas eu nunca caminhei sozinho Tenha esperança Põe sua fé em primeiro lugar Põe sua fé em primeiro lugar Seja persistente Prosseguir e não desamparar Nosso sonho é um sonho O segredo é não desistir Peça a Deus com muita fé Que ele vai nos ouvir E é o pior castigo E é o pior castigo E é o pior castigo Tchau, tchau. Tchau, tchau.